Música Já caminhou, vem Rafael, partiu! Gol! Serrinha, e cobrança, foi lá no canto ainda o Kozlinski Ela passou entre ali, o Moacir, que era o último homem da barreira, não sei nem se desviou Na bola, Rafael Vaz por baixo, gol! No fim do jogo, veja por onde passou Entre Johnny e Pedro A partida, Rafael Vaz, pé esquerdo, partiu a bomba, golaço! Gol do Goiás! É dele! É de Rafael Vaz! Rafael Vaz, pega bem de longa distância Vai arriscar o chute, disparou! Gol do Goiás! É dele! É de Rafael Vaz! Kaique entra os zagueiros A bola vem para o toque Gol do Goiás! Partiu o zagueiro para a bomba E golaço! Gol! 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 O árbitro Chance importante para o Goiás Rafael Vaz bateu direto Gol! 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 Obrigado.